Olá pessoal, aqui o Armando, estou gravando esse vídeo dia 11 de agosto de 2020 Vamos trabalhar com redes de computadores Zoom Curso de tecnologia e sistemas para a internet, UTFPR Campus Guarapau e Paraná Esse aqui é o terceiro vídeo, a continuação do vídeo anterior, como está marcado Vamos continuar aqui, nós estamos endereçando agora o notebook 2 Estamos fazendo toda a comunicação de roteamento do notebook 1 até o notebook 2, passo a passo Snifando pacote a pacote para descobrir como funciona o roteamento dentro dessa rede Esse último vídeo aqui, agora a gente encerra toda a parte do roteamento Vamos esclarecer como funciona os domínios de broadcast e as tabelas de roteamento Agora é o seguinte, eu estou no último dispositivo aqui, que é o notebook 2 Eu vou endereçar o notebook 2 nessa rede Mas antes de endereçar, eu vou tentar fazer o ping para aquele IP ali, que ele nem existe Porque o notebook 2, ele pelo menos deveria receber um ARP para aquele IP Então eu vou vir aqui no notebook 2, ver quais interfaces ele tem Ele tem uma eth0 Vou ativar essa eth0 e vou sniffar ela, olha só Tcpdump-nieth0 Pelo menos um ARP deve chegar aqui Um efeito que vai começar desde o notebook 1 lá, que vai causar um ARP lá no roteador 2 Então vamos lá Ping-c 192.168.3.2 Só vamos reiniciar aqui o sniffer do roteador 1 e vamos reiniciar o sniffer aqui do roteador 2 também Então agora eu tenho três tcpdump trabalhando Tcpdump no roteador 1, tcpdump no roteador 2 e tcpdump no notebook 2 Vou dar enter no ping agora Olha, o ping passou, passou pelo roteador 1 Passou pelo roteador 2 Será que ele chegou aqui no notebook 2? Não chegou ainda Eu vou fazer mais um teste, eu posso estar enganado, mas eu quero ver se está saindo na eth1 Do roteador 2 Que a eth1 é a que faz a ligação com o eth0 no notebook 2 Olha, os dois estão na mesma rede Então vamos lá Vou fazer o ping de novo Passou pelo roteador 1 Opa, não passou pelo roteador 2 Eu descobri onde o datagrama foi descartado Então o pacote IP O ping que a gente mandou por aqui foi descartado Por qual motivo será? Simples, a gente não ativou o roteamento do roteador 2 Falta só isso Vamos ver se é isso mesmo Cctla, igrep, ipforward Olha lá, netpv4, ipforward igual a 0 Quer dizer que está desativado Vamos lá Para ativar Só executar essa variável aqui como 1 A hora que eu conferir de novo O roteamento ativado Agora mudou tudo Agora nós temos aqui um roteador Os dois roteadores com o roteamento ativado Vejo que eu nem enderecei o notebook 2 ainda Agora vou mandar um ping do notebook 1 para o notebook 2 Passou pelo roteador 1 Não tive resposta Deu erro ainda Me deu erro Hosting reachable Alguém me avisou aqui O 92.822 roteador 2 me disse aqui Hosting reachable Hosting reachable não é falta de roteamento É falta de endereçamento Ou a máquina está desligada Ou não está endereçada ainda O roteador 2 com o NTH1 Ele tentou fazer ARP O notebook 2 recebeu o ARP Quem é o 92.832 Pergunta o 92.831 O roteador 2 perguntando se tem algum 92.832 Esse ARP foi disparado Porque eu gerei um ping lá no notebook 1 Por que não funcionou? Nosso ping Simples Porque A gente não endereçou o notebook 2 ainda Está aqui Agora vamos ver se vai funcionar Vamos ver se vai responder também Talvez não esteja tudo resolvido ainda Vamos ativar o TCP dump nos dois roteadores também De novo Agora vamos mandar o ping Agora vai ser curioso Vamos ver Opa, o ping foi E veja que interessante O ping foi E não veio nem aviso de que um host não está endereçado Porque tem um host endereçado lá Tem alguma coisa errada Esse ping foi E aquele host não devolveu O que será que aconteceu? Olha, o ping passou pelo roteador 2 E chegou O ping chegou até o notebook 2 Por que não funcionou? Se eu tentar usar o notebook 2 Para mandar um ping para o roteador 1 O notebook 1 Olha só 192.168.1.1 Networks enrichable Ou seja Rede inalcançável ROT-N Eu vou ter que endereçar Para essa rede ROT-ADD Menos net 192.168.1.0 Barra 24 Então vejam aqui Que o notebook 2 Ele não conhece a rede 1 Para ele chegar para a rede 1 Ele vai ter que mandar os pacotes Para o gateway O gateway é o roteador 2 Aqui na ITH1 192.168.3.1 Então vamos lá Vamos endereçar ROT-ADD Menos net 192.168.1.0.24 GW 192.168.3.1 Ok? Vamos colocar o TCP dump aqui Para ver se vai dar certo O ping de novo TCP dump aqui também E aqui mais um TCP dump Pessoal eu tenho usado aqui O TCP dump Mas se vocês quiserem Tem dois WaterShark aqui Eles também mostram Esse teste Que a gente está fazendo aqui Em detalhes Mais uma vez Vou usar o notebook 1 Vou mandar mais um ping Lá para o notebook 2 Ótimo Agora nós tivemos uma resposta 100% recebido Então passou aqui o ping O echo request Recebi o echo reply Lá no roteador Passou o echo request E recebi o echo reply Echo request E echo reply Agora para encerrar aqui Nossa configuração Eu vou mostrar algo para vocês Se vocês observarem ROT-N O meu notebook 1 Ele tem 3 rotas Para funcionar esse ping O meu roteador 1 Ele tem 3 rotas Para funcionar esse ping O roteador 2 Ele tem 3 rotas Para funcionar esse ping E o notebook 2 Ele tem 2 rotas Para funcionar esse ping Tem algo interessante aqui Se a gente pegar e analisar Esse desenho Vamos circular aqui A gente tem A gente tem Pegar uma cor diferente Aqui Acho que Bom Pode ser aqui mesmo Só para a gente ilustrar E esse aqui Veja que a gente tem O 1 Aqui Aqui a gente tem Vou fazer de novo aqui Fazer assim Aqui a gente tem 1 domínio de broadcasting Entre o roteador 1 e o roteador 2 A gente tem 2 domínios de broadcasting O segundo agora O segundo domínio de broadcasting E aqui o terceiro domínio de broadcasting Então meus domínios de broadcasting São 3 Se eu tenho 3 domínios de broadcasting Pense Eu tenho 3 domínios de broadcasting Eu tenho que endereçar Uma rede para cada um Então para dar certo Eu tenho que ter Blocos Blocos de IP Eu preciso 3 também E agora vem uma regra interessante Que vale para qualquer Tamanho de topologia Que ajuda a gente A identificar muitos problemas Se eu tenho 3 domínios de broadcasting 3 blocos de IP Para todos os dispositivos Se comunicarem Eu preciso de Rotas por roteador 3 rotas por roteador Então eu preciso de 3 rotas por roteador Para que todo mundo se comunicar Para que toda a rede Esteja alcançável entre si Vou remover aqui Essas observações Porque eu vou fazer mais uma coisa Aqui para a gente entender Mas colocando na prática Vejo que eu tenho 3 rotas aqui 3 rotas aqui 3 rotas aqui 2 rotas aqui Isso quer dizer Que o notebook 2 Ele está inalcançável Por alguma rede Qual rede que não alcança Ele é a rede 2 Querem ver uma demonstração Eu posso vir aqui No roteador 1 E fazer um ping Ping 192 168.3.2 Ele não consegue Pingar o notebook 2 Por que? Porque o notebook 2 Não tem uma rota de retorno Mas se eu deixar aqui O roteador 2 Aparecendo só um pouquinho Vou deixar ele aqui Do lado para a gente ver A hora que eu adicionar A rota Olha só A rota ADD Menos net 192 168.2.0 Barra 24 GW 192.168.3.1 Entenderam? Perfeito Então aqui eu consigo fazer um Fazer com que Todos os dispositivos Agora consigam Perdão Consigam Se comunicar entre si Beleza pessoal Tentem fazer os exercícios Aprender Como funcionam Essas configurações Façam as atividades E nos Nos vídeos De hoje era isso Nos próximos vídeos A gente vai começar A trabalhar Com ICMP E simplificar mais um pouco A parte de roteamento Obrigado pela atenção E até a próxima Obrigado por assistir